Usar drogas é diferente de ser dependente químico. Nem sempre uma pessoa que faz uso de substâncias vai se tornar dependente. É por isso que é importante conhecer as principais características da dependência química, pois ela pode ser notada a partir de alterações físicas, comportamentais e psicológicas. Portanto, nesse vídeo você vai conhecer as três principais características de um dependente químico. Por isso, já deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e conteúdos do canal. Siga o SOS Sobriedade nas redes sociais e participe da nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. Lá você poderá fazer parte de todos os nossos grupos de apoio gratuitos. O link está na descrição desse vídeo. E se você acha que esse canal ajuda você e outras pessoas, seja membro da Academia SOS. Além de ajudar o nosso trabalho, você terá acesso a conteúdos exclusivos e cursos de capacitação. As drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, modificam o funcionamento do organismo e causam alterações físicas, comportamentais e psicológicas. A gente já sabe que qualquer pessoa, de qualquer idade, sexo ou status, pode usar drogas e se tornar um dependente químico. Mas você já se perguntou em que ponto o uso recreativo se torna um vício? Por isso é importante observar as principais características, pois elas vão dizer muito sobre o comportamento prejudicial de uso de substâncias. Estas características separam os usuários recreativos dos dependentes. Não é que todo dependente químico apresente todas elas, mas todos eles apresentam grande parte destas características, pois é um padrão. Portanto, preste bastante atenção. Primeiro, vamos falar das alterações físicas. Alguns dos sintomas mais comuns notados em um dependente químico pode ser vermelhidão nos olhos, pupilas dilatadas, boca seca, narinas escorrendo, alterações rápidas de peso, tremores frequentes, fala lenta ou alterada, sobrancelhas ou outras partes do rosto queimadas e pontas dos dedos amareladas. Alguns dependentes químicos também tendem a se tornar gradativamente mais desleixados com a sua imagem pessoal e sua higiene, deixando de se arrumar ou estar bem apresentável em situações sociais. Existem também as alterações emocionais e comportamentais, tais como a diminuição da produtividade do trabalho ou rendimento escolar. Alguns dependentes até relatam que a droga ajuda no desempenho, faz trabalhar mais, ficar mais produtivo. Mas esse desempenho e produtividade pode não ser de qualidade, ou seja, trabalha-se muito, porém com pouca qualidade. Existe também o aumento de atitudes irresponsáveis, por exemplo, nas atividades diárias do trabalho, os papéis familiares, atividades pessoais e etc. Faltas frequentes a compromissos profissionais ou sociais também são comuns. Brigas em casa ou no trabalho, engajamento em atividades que ponham sua própria vida em risco, perda de interesse em amigos e família, perder dinheiro emprestado com mais frequência, irritabilidade e insônia ou muito sono, diminuição do apetite ou picos de grande apetite, isolamento e endividamento. Alguns dependentes químicos mudam gradativamente seu estilo de vida e vão se isolando dos amigos, perdendo contatos, horários, afazeres e os prazeres vão ficando de lado. As alterações psicológicas também são muito comuns, mas é preciso muita cautela ao observar as alterações psicológicas, uma vez que algumas doenças psiquiátricas não relacionadas às drogas, como a esquizofrenia, a depressão ou o transtorno bipolar, podem apresentar os mesmos sintomas, como sentir medo ou ansiedade sem nenhuma razão evidente, mudanças bruscas de personalidade, apresentar momentos repentinos de raiva e menos vontade de fazer atividades diárias. Por isso é muito importante buscar ajuda profissional caso alguns desses sinais sejam perceptíveis, pois a avaliação e diagnóstico devem ser realizados da forma correta. É importante lembrar que nem sempre o dependente químico vai apresentar todas estas características, pois as pessoas são diferentes e cada um tem a sua própria experiência subjetiva com o uso de drogas. Por exemplo, embora muita gente acredite que todo dependente é agressivo, isso não é verdade. Nem todo mundo vai ter ataques de raiva ou agressividade. Alguns dependentes são até bem calmos. O que eu quero dizer é que estas características são as mais comuns e todo dependente pode apresentar alguns ou muitos desses sintomas, mas não todos os sintomas. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e compartilhe com quem você acha que deva assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo!